Assunto na deputada bancada CNRT, Aramnoia Amaral apresenta-lhe-ru-se conferência da imprensa quarta-semana-ne e o Parlamento Nacional. Deputada oposição lhe considera durante a preparação proposta orçamento geral do Estado linha coordenação entre bancada-governo, o membro-governo-sira, a IHRA. Também proposta a alteração na beapresenta-se bancada-governo, quase atos e da RECIN. Com o novo orçamento já do Estado, no artigo 145, a Constituição, o orçamento é o governo, o Parlamento aprova. Artigo 145, número 1. Cata, competência, elaboração, orçamento, o governo União, lá hoje, o Parlamento. Mas se não acontece, acompanha o nosso, a proposta bunda, o bote, mas se não acontece, mesmo que a gente se bancada a oposição, se não tem declarada retirada a tia, se não tem uma tampa, tem uma proposta que o saibão do bote lutando. E se não, a proposta se não vai, que está mais inovada. Mas se não acontece, o orçamento é quase que o Parlamento elabora o orçamento, lá tudo ir saída com o artigo 145, número 1. Mas se não acontece, o pessoal participa, há muito e contribuí-se ao nosso projeto. Já estamos levando a pósitos, mas para a público para a opensaman que este processo, já deve. Mas para no público para a atribuição, nós temos uma proposta se não. Nós temos a elaboração de a lei, ou se não já lhe está domingo, lá do dia, Além de, ex-presidente do Parlamento Nacional, Nemos, considera atual presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, dirize plenária a Nessão Labaric, Cira Bolubingo. Sempre tentaстроar os governos localizados na Nessão. O plenário é soberano, tem que lidar com a consideração, para não ter dignificação para o plenário. E também tem que dignificar, se dignificar é líder, mesa ou deputado ser outro. Relaciona o assunto hiracni, Zemententa confirma o chefe bancada Freitlin, inclui o presidente do parlamento, Maibela Cui, foco comentário. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen.